Começou o horário do verão. Americana, processa sobrinho de 8 anos. Isso aí eu achei um absurdo. Mas não sei se tem futuro uma pessoa dessa. Rapaz, tá acontecendo muita coisa. Até as rodas do carro levaram e ficou só o carro sem roda. E o cabra ainda levou uma multa. Na Ásia junta pessoas para ir a... Nazara. Martli. Marx. Marti. O que foi isso? Sabe o que é, Irene? É porque... Eu vou explicar uma coisa a você. Do dano que eu tô aqui nesse virô, eu olhei e uma sardinha tava ali. Não deu fé que quando eu olhei... Que sardinha? A sardinha tá aí perto de você. Que sardinha? Você não sabe o que é sardinha não, Irene? Cuidado pra ela não pegar nos seus olhos, viu Irene? Isso e muito mais aqui no Que Que É Isso, gente. Essas notícias que estão se ocorrendo. Muitas notícias. Sim, outra notícia. Na TV Tambaú, a gente vai entrar no dia primeiro de novembro na Paraíba. Uou! Valeu, Tambaú! O caso tá sério. Americana, processa sobrinho de oito anos. Ela se aproveitou. E principalmente... E o menino trabalha pra pagar isso tudo em aérea. Não tem nem como fazer isso com essa criança. Tá errada, Irene. A criança empurra uma pessoa adulta não é nem por maldade. Vai entre aspas, né? Às vezes empurra só pra ver o tombo da gente. Aí vai, indeniza... Pra cair. Às vezes a gente não vai se sentar aí quando der fé... Cai pra cima. Cai. Às vezes você vai sentar numa calçada e você cai sem querer. Com as duas mãos, Irene. Você cai sem querer. Você já caiu alguma vez? Já. Já cai duas vezes. Eita, Zuzu. Será que o menino trabalha pra pagar esse preço essa mulher? Da calcinha. Irene, não tem criança rica. O dinheiro que pega, às vezes, o Bolsa Família. Só é o Bolsa Família que o bichinho ganha a mulher. E ela botar esse rolo de dinheiro pra essa criança pagar. E é fácil ganhar dinheiro assim? Zuzu, mete a mão aqui na minha cara. Eu não defendo que eu botei em sua residência. Eu vou sujar minha mão... Minha mão no teu rosto lindo, maravilhoso? O meu rosto tá sujo não, Zuzu. Tá limpo. Não, minha querida. Mas eu não vou bater na tua cara que tu não merece ser batida em tua cara. Nasa junta pessoa para ir amar. Eu também. Eu também. Eu não vou não. Só se a gente levar uns botijão d'água. Porque aí... Vai que não tem água lá. Não é não. Aí você vai viver lá em cima sem beber água, sem tomar banho. Deve ficar mentira. Eu nem de banho. Eu gosto mesmo. Tão raro de banho. Tanto banho. Nota-se, Zuzu. Porque quando você tá perto da pessoa tem que usar alguma coisa pra tirar... Eu senti na Caatinguinha. Esse cara desgoto. É de Zuzu. Sim, querida. Assim é da sua boca. Que é bem pertinho do nariz, né Caatinguinha. Não, nem nariz eu tenho. Ora não. Uma chapuleta dessa, que parece sabe com quem? Eu vou ser com quem que irem me parar. Com aquela menina do seu pai. Socorro, papai! Rapaz, tá acontecendo muita coisa. Até as rodas do carro levaram e ficou só o carro sem roda. E o cabra ainda levou uma multa. Roubaram as quatro rodas do carro. E o carro ficou no meio da rua e ainda foi multado. Mulher, isso aí não é pra menos não. Porque tem tanto carro aí que os caras chegam, metem, quebram até os rios dos carros. Isso aí eu não tô admirada com isso não. Tá acontecendo tanta coisa que você nem imagina. Aí como é que queria? O governo queria que o dono do carro pegasse o carro, jogasse nas costas e levasse pra casa. É assim, o sofrimento maior do mundo. Ei, mas esse povo tá... Mãe seu dia com o pé esquerdo na frente. Além de tirar as quatro rodas e pega e multa. Gente, pelo amor de Deus. Sabe... Tão absurdo. O porquê. Tão absurdo. Só que o povo do carro tá sem pneu, vai ser multado. Que existe isso? Filma de babuína é fragada de fim dental. Porque macaco... Quem terá dado esse biquinho na ela? Eu já vi uma macaca de fim dental. E como é que você tá desfazendo de uma macaca? Porque tava com frio dental. Se eu sou uma macaca e o que ela tem nas aves? Se eu tiver de frio dental, problema meu. Se eu usar frio dental, porque eu gosto. Qualquer cor. Eu adoro meu frio dental. Tambulina até... Peraí. Tambulina até com minhas partes íntimas. Eu não posso nem usar uma calcinha frio dental. É porque eu quero chamar meus homens para mim. Porque... Agora... Agora abalou a voz de Zuzu. Gente... Zuzu não usa frio dental. Que nem dente ela tem. Começou o horário do verão? Eu não gosto da hora do verão. Porque tudo que passa na televisão é cedo demais. E no horário normal dá tempo da gente fazer janta. Dá tempo de fazer tudo. Eu adoro o horário do verão. Você não sabe... Zuzu... Se for pra curtir uma... Você não sabe a hora do verão nem de inverno. Pra você tudo é hora. Não. A hora do verão é quando eu tô numa praia. Curtindo o meu bronze e toda hora é hora. Ai, ai, ai. O que foi ele que tá coçando? O que é ele? Você tá coçando o que aí? Uma formiga subindo aqui de... Aonde? Na cadeira, gente. Pensei que era no... Regue, regue. Que é ruim, viu? Uma formiga no regue, regue. Já entrou alguma aí? O que? Uma vez eu senti uma picada, meu amigo. De uma formiga. E quando ela pica, dói. Aquelas formigas que... Que é daquela baraba da vermelha. Ah... Braba, moleque. Ela fez baraba. Se é um formigueiro, moleque. Só formiga vermelha. Bora, dá notícia ao povo. O que você acha da hora? A hora tá boa. Tchau. 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 Tchau, tchau.